E aí, pessoal, tudo bem? Nessa imagem aqui, você está vendo um dos órgãos mais surpreendentes do seu corpo, que é o seu coração. E aqui você pode ver todos os vasos sanguíneos entrando e saindo dele. Mas o coração, na sua essência, é uma bomba. E essa é a razão porque chamamos ele de um dos órgãos de trabalho mais complexos em seu corpo. Isso porque o coração começa a bombear sangue desde quando você é um feto com oito semanas de vida até a sua morte. E, por isso, eu acho que esse é um órgão bem legal para nós entendermos alguns detalhes. Na verdade, é muito difícil ver isso olhando uma imagem apenas do exterior do coração. Por isso, eu vou descer aqui e nós vamos ver o interior dele. E nós vamos ver o caminho do sangue através do coração utilizando esta imagem. E deixa eu começar com um desenho. Vamos dizer que você tem uma pessoa aqui, e esse é o rosto dela. E você também tem o pescoço, e eu também vou desenhar os braços. E essa pessoa tem no meio do peito um coração. E o objetivo aqui é ter certeza que o sangue de todo o corpo, inclusive das pernas, fará o caminho de volta ao coração primeiramente e, então, será bombeado de volta para o corpo. Então, o sangue vai sair desses dois braços e também aqui da cabeça e vão se unir em uma grande veia e que será bombeado para a ponta do coração. E, separadamente, você tem as veias das pernas se encontrando com as veias da barriga, que estão entrando em outra abertura para o coração. E é assim que o sangue retorna para ele. Olha, sempre que eu falo a palavra veia, eu só quero que isso te faça pensar de que o sangue vai para o coração. Agora, se o sangue vai para o coração, depois que o sangue é bombeado pelo coração, ele tem que sair. E aí, nós temos a aorta, que tem um pequeno arco como esse aqui, que nós chamamos de arco aórtico. E aí, esse arco envia um vaso para o braço e para o pescoço. E aí, o vaso segue esse caminho e depois ele se divide. Você pode ver que existem alguns paralelos entre a forma de como as veias e as artérias são configuradas. E, toda vez que eu mencionar a palavra artéria, eu quero que você pense sobre o sangue indo para fora do coração. Agora, observando a imagem, nós podemos ver que o sangue está vindo por esse caminho aqui. E, dessa forma, o sangue acaba no mesmo local. E ele vai acabar... Deixa eu desenhar isso aqui. Ele vai acabar no átrio direito, que também é chamado de aurícula. Então, esse átrio é apenas o nome onde o sangue acaba indo, o nome da câmara aonde o sangue está indo. E ele veio para esse átrio direito, a partir de um vaso gigante em cima, chamado de veia cava superior. E essa veia é uma veia do curso, porque ela está trazendo sangue para o coração. E aqui embaixo, nós temos a veia cava inferior. E esses são os dois sentidos que o sangue está indo para ser fluído. E, uma vez que o sangue está no átrio direito, ele vai em frente, ou seja, para dentro do ventrículo direito. Essa aqui é a segunda câmara do coração. E fica lá porque passa através da válvula, e essa válvula e todas as válvulas do coração estão, basicamente, lá para manter o sangue em movimento na direção certa. E é por isso que não volta. Portanto, essa aqui é a válvula tricúspide. É basicamente chamada assim, porque tem três abas pequenas, e é por isso que chamam de tri. Você só consegue ver dois aqui na imagem, né? Isso porque ela não é uma imagem 3D, por isso que é um pouco difícil mostrar essas abas saindo. Ok, o sangue, em seguida, vai para o ventrículo direito, e depois ele vai seguir este caminho. Vai para o vaso e vai se dividir. Mas, antes disso, ele vai ter que passar por outra válvula, que nós chamamos de válvula pulmonar. Ela meio que te dá uma pista de por onde o sangue vai passar em seguida, uma vez que a palavra pulmonar significa pulmão. E, por isso, aqui eu tenho o meu pulmão esquerdo, e aqui eu tenho o meu pulmão direito. Só para você saber mais ou menos aqui o nome de cada coisa, aqui nós temos a artéria pulmonar esquerda. E, claro, saiba que você tem isso porque você está tirando o sangue do coração. E aqui nós temos a nossa artéria pulmonar direita. Ok, com isso, o sangue agora vai para os meus pulmões, e esses pulmões estão dentro da caixa toráxica, que é onde o meu coração também está. Então, esse sangue entra nos pulmões, e o sangue aqui está em azul. Por que azul? Azul porque não tem muito oxigênio. E aí, uma coisa que o sangue precisa pegar é o oxigênio. E isso é uma coisa que os pulmões vão me ajudar a pegar. E o sangue está azul porque está cheio de dióxido de carbono, ou seja, está cheio de resíduos porque está vindo do corpo. E o corpo fez muito dióxido de carbono que está tentando se livrar. E aí, nos pulmões, você se livra desse dióxido de carbono e pega oxigênio. E é nesse momento que o sangue muda de uma cor azul para uma cor vermelha. E aí, o sangue agora volta desse jeito e, dessa forma, ele vai para esta câmara aqui, que nós chamamos de átrio esquerdo, que também é chamado de aurícula. E adivinha como isso aqui é chamado? Sim, é nosso ventrículo esquerdo. E, assim como antes, quando foi do átrio direito para o ventrículo direito, agora o sangue está indo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e passa por essa válvula aqui, que nós chamamos de válvula mitral. E o trabalho dessa válvula é ter certeza que o sangue não sai do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo por acidente. Ou seja, a válvula quer ter certeza de que há fluxo para frente. E aí, nós temos a válvula final, que nós chamamos de válvula aórtica. E ela vai dividir o ventrículo esquerdo desse vaso gigante aqui, que nós falamos anteriormente, que é a aorta. E agora, o sangue vai passar pela aorta para o restante do corpo. É mais ou menos assim que o sangue flui nas nossas quatro câmaras. Primeiro, no átrio direito, que é a câmara número 1. Aí, entra no ventrículo direito, que é a segunda câmara, depois vai para os pulmões e depois volta para o átrio esquerdo. E nós temos aqui a nossa terceira câmara e aí temos o ventrículo esquerdo, que é a nossa quarta câmara. E, claro, isso acontece a cada momento de todos os dias. Ou seja, toda vez que você escuta seu coração batendo, esse processo está acontecendo. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!